A escola ter sido contemplada com esses ingressos para que os nossos alunos possam assistir aos Jogos da Copa, com certeza isso nos deixa muito envelhecidos, porque de certa forma é um reconhecimento também pelo trabalho que nós fazemos aqui. Os nossos alunos participam de atividades esportivas, mas com certeza isso vai deixar os nossos alunos muito felizes e vai ser mais um incentivo, mais um motivo para que eles privilegiem essas atividades. Então isso para eles será mais um incentivo e um reconhecimento pelo trabalho que eles fazem.